Pois é, Aloares, ou seja, geraria mais custo ainda. Tá vendo quando o trabalho é mal feito? Acontece isso, né? Não recapiaram direito que deveria ter sido feito aqui na Rua José do Patrocínio. Fizeram jogar o piche, mas não fizeram o recapiamento adequado. Então você vê isso aqui, um monte de buraco, um monte de pedaços aí sem o asfalto. E aí a Prefeitura vai ter que vir de novo, refazer esse trabalho, ou seja, mais custos para o poder público e automaticamente mais custo para o bolso do contribuinte, que paga direitinho o imposto. Quem chamou a gente foi o Paulo Henrique, ele tá aqui comigo, e ele tem uma casa logo acima também que tá com esse mesmo problema aqui de buraco, né? Asfalto mal feito, vem a chuva e acontece isso, Paulo? Exato, aqui a situação do setor é essa, né? Esse setor tem mais de 40 anos e todo o setor foi pavimentado, né? Há muito tempo atrás, menos essa rua. Essa rua não tinha asfalto. Final de 2018, a Prefeitura veio cá sem fazer uma terraplanagem, sem fazer a preparação do solo, jogou esse piche do jeito que tá aqui. E o resultado do IPTU é esse. E a resposta da Prefeitura na era, eu já sei. Eles vão falar o quê? Eles vão falar que o Parque Industrial João Brás já foi contemplado para a revitalização das ruas com massa asfáltica. Isso todo mundo já sabe. O que a gente quer é que a Prefeitura venha aqui, arranque esse asfalto, faz um serviço de gente, um serviço digno, porque o IPTU chega para a gente pagar. Pois é, e tá um perigo danado aqui, viu, Loares? Porque olha só o que a gente vê também, um contraste nessa rua. Nessa parte aqui, que tem um condomínio, você pode ver que tem poste de iluminação, tá um pouquinho, um pouquinho mais arrumado. Agora, da outra parte, uma parte mais humilde aqui da rua, nem iluminação tem asfalto, então, também não tem aqui, né? E aí, o Paulo tava me contando que essa cratera, que tá ali, um buraco enorme, é um perigo até o pessoal que cai à noite com essa iluminação inadequada também, né, Paulo? Exato. Não, já teve relato aqui de motoqueiro que à noite a iluminação não colabora, né? Que vem pra fazer entrega no condomínio aqui e já caiu nesse buraco. Um pouco pra cima, o tanto de serviço foi mal feito. Um pouco pra cima tem tampa de esgoto com 40 cm acima do nível do asfalto, no meio da rua. É impossível. Quem é que vai passar aqui sem ter um prejuízo, assim, o carro danificado ou a moto danificada? A gente espera aí que a prefeitura toma providência aí, porque o IPTU chega, eu paguei o IPTU esse ano. Pois é, a prefeitura disse que veio há três meses atrás e colocou, tampou os buracos, só que a chuva arrancou tudo já? É, é que nem eu falei, eles não fizeram a terraplanagem aqui do local, não fizeram, assim, a preparação do solo pra receber o asfalto. Mas, da forma que tava aqui, cheio de buracos, vieram e jogaram um pinche por cima. Gente, isso não é serviço de governante sério. Certo, Paulo. Obrigada pelas suas informações. Olha só, segundo a prefeitura, né? A Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela disse que já realizou... Vamos só retomar o contato com a Nayara pra dar a resposta da prefeitura, nós tivemos um problema no sinal aí. Vamos restabelecer o sinal, eu vou... Voltou? Agora, Nayara, me ensina novamente a nota, por gentileza, que cortou o seu sinal aqui, quando você tava falando qual é a posição da prefeitura em relação a essa reclamação dos moradores. Olá, Aris, a prefeitura disse que já realizou reparos aqui nessa rua. Você tá me ouvindo? A prefeitura disse que já realizou reparos nessa rua, mas que sexta-feira, dia 11, vai realizar outros reparos. E que a população pode chamar, acionar a prefeitura através do aplicativo que está disponível 24 horas. Só que você viu o que o Paulo Henrique falou, né? Que não adianta só um reparo, porque a chuva vai levar novamente, tem que fazer o recapiamento adequado. Teria que ter feito um estudo antes de jogar o asfalto de qualquer jeito aqui. E aí acontece isso, né? Buraco muito grande, perigo pra quem passa aqui e, claro, prejuízo pros moradores, né, Oloares? É, situação complicada. Obrigado, Nayara. Vamos continuar de olho nesse caso. Só recapiar não resolve na maioria dos casos. Até porque coloca o pisco, coloca aquela massa asfáltica e logo vem chuva, ou vem os carros passam em cima e levam tudo lá, né?